Música Carrinhos e carrões Música Protótipos de todos os tipos, como esse robô que veio de Pelotas Toda a turma se envolveu no robô, ele é feito de material totalmente reciclável Papelão basicamente, fio e pilha, vamos dizer assim né O projeto dos alunos da escola Zoila Portela de Segredo no centro do estado É um misto de referências culturais, materiais recicláveis e tecnologia A gente ia fazer apenas a automação numa casa simples Só que para mesclar com os conteúdos de sala de aula A gente fez pesquisas das predominantes etnias da região Que essa daqui é a alemã, nós temos também a luso-brasileira, italiana e portuguesa Esse é o segundo Festival STEAM, que acontece na Secretaria da Educação do Estado em Porto Alegre Como já deu para perceber, um evento que reúne estudantes de escolas públicas De várias regiões do Rio Grande do Sul Música A gente está chamando de uma grande startup É um sonho de cada coordenadoria trazer um case de atividade tecnológica de dentro do chão da escola Trazer para a Seduc e também as 10 escolas que venceram o nosso primeiro Festival de Games Aí é o primeiro, um Festival de Games onde as escolas serão premiadas Games e aplicativos Onde acontecem trabalhos monumentais dentro de nossos educandários A cada experiência, uma nova descoberta Por exemplo, essa caixa Que surgiu numa aula de astrofísica Ali, informações sobre os planetas do Sistema Solar E aqui, canetinha, giz de cera e tinta Que servirão para uma experiência do Pedro O mais jovem expositor da feira Música Agora eu estou me acostumando Só que na apresentação eu fico meio nervoso Eu já estou um pouco mais acostumada Porque eu apresentei ano passado um aplicativo E em Santa Cruz, nesse ano, um mesmo projeto O projeto surgiu na escola Remis Galvão, em Rio Pardo Obra desse menino de apenas 9 anos Essa maleta funciona como espaço maker Que será realizada na minha sala Com grupos Eles vão escolher a experiência Está dentro desses envelopes aí? Aí eles vão levar a caixa para casa Vão ter um tempo E vão criar a experiência Depois vão apresentar para o resto da aula Aí a professora escolhe outro grupo E assim por diante Para ele, o mundo inteiro Cabe dentro de uma caixa Música 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 Obrigado.